Se você anda vendo muita novidade no mercado de uma marca chamada Ruby Kisses da Kiss New York saiba que hoje eu trouxe pra você um tutorial de maquiagem só com produtos da marca Vem que eu vou te mostrar Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Tem aquele dia que você está precisando de um item de maquiagem Mas você só encontra esse item numa marca que você nunca ouviu falar Bom, essa marca que eu vou te mostrar hoje é uma marca que já está no mercado já tem um tempinho Mas tem gente que ainda não conhece Então eu vou falar sobre a Ruby Kisses da Kiss New York Ela tem uma quantidade de produtos, uma variedade incrível Temos vários vídeos aqui no canal, post também no blog Mulher Mais de 40 Onde eu mostro vários produtos E hoje o tutorial é só com produtos da Ruby Kisses Vou mostrar pra você máscara, base, corretivo, corretivo de sobrancelha, batons Enfim, um kit completo pra você fazer essa maquiagem aqui ó Sem mistério e que ó, vai dar um up no visual Então agora, hora de assistir o tutorial Vamos então começar a maquiagem Primeira coisa, passar o corretivo Eu gosto de passar o corretivo primeiro, antes de passar a base Então o que eu vou fazer? Vou camuflar tudo o que eu quero As olheiras mais escuras As manchas de melasma O que eu tiver de espinha De marquinhas que eu quero tampar E também o que eu quero clarear O que eu quero iluminar Centro da testa Topo do nariz E também a parte do queixo Depois disso, eu venho o que? Com um pincel Um pincel pontudo E aí esse pincel ele vai me ajudar A eu fazer, espalhar todo esse produto E não tirar ele do lugar Simplesmente fazer essa aplicação De forma que ele camufle sem ser removido Eu vou utilizar agora esse lápis retrátil da Go Brown Essa linha da Ruby Kisses que é perfeita De um lado é o lápis com essa ponteira triangular E eu vou conseguir fazer toda essa correção Não se esqueça que todos os produtos que eu utilizar e tiver resenha Eu vou deixar aqui nos cards para você estar localizando a resenha e conhecer com mais detalhes Bom, feita a correção Eu agora venho com a escovinha E aí, olha, ela faz o esfumado dessa sobrancelha Colocando tudo no lugar Deixando aquilo bem mais discreto Nada de sobrancelha muito marcada Que eu não curto Bom, agora vamos usar a base Depois que o corretivo secou A hora de usar A minha cor é a porcelana E aí eu vou passar essa base E vou utilizar essa escova Gosto muito da escova Eu acho que ela espalha bem Ela dá um acabamento bom Então eu espalho primeiro nos quatro cantos do rosto E depois eu venho com a escovinha Fazendo o papel aí de inserar todo o rosto Para espalhar Tendo cuidado de não remover aí o corretivo que já foi passado Bom, vou agora matificar a pele Essa matificação eu vou usar esse pó compacto Que ele fica muito legal com esse pincel assim Gorduchinho, né? E faço parte por parte Para deixar o rosto bem mate Porque essa base ela não tem esse acabamento mate E esse lápis Ele é para sobrancelha Mas eu não vou usar na sobrancelha Eu vou usar como um delineador marrom Ele vai dar aquele equilíbrio Vai deixar assim a minha make mais elaboradinha Quando a pessoa olhar de perto Vai ver que tem um acabamento Não só na parte de cima Como também na parte de baixo Nos cílios inferiores Que eu passei o lápis Agora, hora de usar essa dupla maravilhosa De máscara de alongamento E a com a máscara de definição Essas máscaras, elas são ótimas Porque uma complementa a outra lindamente Essa eu gosto de usar duas camadas Para deixar aquilo assim Bem, bem alongado E a de definição Ela separa tudo Ela deixa os cílios assim Bem arrumadinhos Ela é bem... As cerdas são bem fininhas Bem curtas Então não borra nada Perfeita para usar nos cílios inferiores Que são aqueles cílios mais agarradinhos no rosto Feito isso, vamos usar um bronzer Esse a cor dele é maravilhosa Então olha Eu vou usar com esse pincel aí chanfrado E vou fazer a aplicação na bochecha Naquele sorrisinho maroto E vou puxando e fazendo aquele esfumado em direção às têmporas E aí ele dá aquele glow Porque ele tem um brilho assim Um dourado bem discreto E vou aproveitar E vou fazer o que? Vou também dar uma... Olha que cor linda Vou dar uma caprichada Na minha pálpebra móvel Vou colocar esse pouquinho assim, ó Que não precisa ser nada muito destacado Mas que quando a pessoa olhar Quando eu piscar os olhos Vai dar aquela nuance assim Super bonita Aí a gente faz o que? A gente vai fazer uma brincadeira com dois batons Eu vou pegar esse batom nude Que eu adoro Tem uma pigmentação maravilhosa E ele é cremoso, tá? Todos os dois batons são cremosos Pronto, passei na parte de cima Agora vamos para o batom da parte de baixo Que vai ser o rosa Esse é um rosa bem forte, né? Ele é bem marcante E aí eu vou passar nos lábios de baixo Vou fazer a aplicação Pronto Agora eu vou fazer a mistura Nos lábios mesmo A gente une um com o outro E esfrega E pronto Tá feita a nossa make Com todos os produtos da Rubikissi Da Kiss New York Então é isso Espero muito que você tenha gostado Do tutorial de maquiagem Que eu fiz pra você hoje Se gostou desse vídeo Não deixa de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal Simples É só você clicar no botão vermelho Escrito inscrever-se Que está aqui embaixo do vídeo Um grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau